E por fim, nós somos marcados com uma comunhão especial, e esse é o trechinho mais rico que há aqui nessa genealogia, é o trechinho que fala sobre Enoque, todo mundo conhece Enoque, é o trechinho mais rico desse pedacinho que estamos estudando hoje. Se os irmãos olharem, os irmãos verão que no versículo 21 o refrão é modificado, o que acontece no refrão a partir de 21? Vejam aí, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, o que era para vir depois? Depois que gerou a Metusalém, viveu tantos anos, era para vir isso, mas não é isso que vem, o refrão é quebrado, quebraram o refrão e colocaram outra coisa, colocaram um acréscimo aqui, aliás um acréscimo duplo, o que vem depois? Andou Enoque com Deus, acrescentou isso, e isso era tão enfático e tão importante na vida de Enoque, que isso é dito duas vezes, vejam 24, andou Enoque com Deus, as outras partes do parágrafo são iguais, com mais uma exceção, o texto não diz, E morreu, o que o texto diz em vez de E morreu? O texto substitui, o autor substitui o E morreu, por outra frase, a frase é a seguinte, já não era, porque Deus o tomou para si, não há um E morreu aqui, há uma diferença no refrão, o E morreu é substituído por isso, já não era, porque Deus o tomou para si, observem esses versículos sobre a vida de Enoque com bastante atenção, além da estrutura da estrofe ter sido modificada, além dos cinco elementos da estrofe terem sido alterados, mexidos aqui, existem outras realidades importantes a se notar, o texto fala que Enoque andou com Deus, e isso é muito fácil de entender, esse texto está dizendo que Enoque tinha uma comunhão mais íntima com Deus, os outros também tinham, mas a comunhão dele com Deus era mais intensa, a comunhão dele com Deus era uma comunhão mais forte, essa mesma comunhão, os irmãos podem ver no capítulo 6, no versículo 9, falando sobre um dos grandes heróis da Bíblia, o texto diz em 6, 9, eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé, e diz o texto, andava com Deus, ou seja, ele tinha uma grande intimidade com Deus, é diferente de Adão, Adão quando pecou fez o quê? Fugiu de Deus, se escondeu de Deus, se os irmãos olharem o capítulo 3, versículo 8, vão ver Adão fugindo de Deus, não andando com Deus, mas Enoque é diferente, Noé andava com Deus, e o texto diz que Noé também, Noé, graças a Deus, não foi trasladado, senão nenhum de nós estaria aqui hoje, mas Enoque, tamanha foi a sua comunhão com Deus, que ele não morreu, ele foi trasladado, é algo curioso, no capítulo 17, versículo 1, nós vemos Deus dizendo que Abraão, o pai da nação judaica, deveria imitar Enoque, e imitar Noé, o texto diz em 17, 1, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, e seja perfeito, seja íntegro, é uma ordem, ou seja, imite Enoque, você quer ter um grande herói, imitar alguém, você tem aqui alguém para imitar, você pode dizer ao Senhor, Senhor eu quero ser como Enoque, quero ser como Noé, esse é o meu herói, eu quero ser como eles, quero andar com o Senhor, quero ter intimidade com o Senhor, e essa intimidade com o Senhor, eu não quero que seja algo só ligado a uma devoção interna, eu quero que esse meu andar com o Senhor, se traduz em obediência, se traduz em retidão, como o Senhor diz a Abraão, anda na minha presença, e seja perfeito, seja íntegro, isso é andar com Deus, andar com Deus envolve isso, a comunhão com Ele que se expressa em retidão, que se expressa em obediência.